Gente, a Biblioteca Pública do Paraná é sempre uma ótima dica para quem busca informação e conhecimento, não é mesmo? Nós acompanhamos um grupo de estudantes em sua primeira visita ao local. Além de um acervo com mais de 750 mil livros, a biblioteca oferece muitas atividades para estimular o hábito da leitura e conquistar novos frequentadores. Antes de estar ao alcance de um clique no computador ou no celular, as informações estavam todas aqui, nos livros. Uma realidade que parece distante hoje em dia, ainda mais de quem já nasceu na era digital. É o caso destes alunos de uma escola municipal de Curitiba. Muitos deles estão na Biblioteca Pública do Paraná pela primeira vez. E nossos ancestrais de diversos lugares deste mundo. E hoje nós temos canções nossas. Fundada em 1857, a Biblioteca Pública do Paraná conta com um acervo de cerca de 750 mil livros. Algumas obras viraram filmes e foram para as telonas, atingindo um público ainda maior. No caso da Alice, o filme Diário de um Banana a motivou a ler o livro que ela adorou. Esse livro, eu já assisti todos os filmes dele. E eu gosto muito de ler o livro e assistir o filme dele e o desenho. Já o interesse da Yasmin pelos livros veio de uma turminha especial. Criada em 1959, a Turma da Mônica faz sucesso até hoje e incentiva a leitura dos pequenos. Eu acho eles bem divertidos, por causa da... Para mim, a Magali deixa tudo bem mais divertido e mais atraente. As capas da Turma da Mônica e outros tipos de coisas. Mas a Biblioteca Pública do Paraná vai muito além dos livros. É um local vivo e cheio de atividades, muitas delas voltadas para as crianças, com o objetivo de atraí-las ao local e formar um novo público leitor. Aqui na Sessão Infantil, a gente tenta promover que o espaço seja esse espaço em que ela possa existir efetivamente e que, tendo os livros ao redor, ela possa, aos poucos, pegar um livro, ler o livro no seu tempo, descobrir aquela leitura. Então, a gente tem isso com o espaço, primeiramente. E nas atividades do dia a dia, a gente tem contação de história de segunda a sexta. Atualmente está de 11 da manhã, uma edição e três da tarde. Então, o que a gente faz é uma contação de história, apresenta um livro de uma outra forma, com uma outra abordagem. A professora explica que os alunos têm contato com os livros na escola, mas a visita à Biblioteca Pública é inédita para a maioria deles. A Biblioteca Pública, como um prédio patrimônio de Curitiba, a gente já aprendeu, eles já conheciam, mas somente pela internet, por fotos. Então, para eles está sendo muito prazeroso. E, com certeza, eles chegando em casa, eles vão falar para a família e vão querer trazer a família, os familiares, para conhecer, com certeza. A Biblioteca Pública do Paraná é uma das mais frequentadas do país. Em média, 16 mil usuários passam por aqui todos os meses. E, quem sabe, depois desse passeio, a piazada se some aos mais de 230 mil leitores já cadastrados aqui. Eu estou achando bem divertida, né? A gente faz bastante coisa e, não só por ser bastante divertida, eu também gosto bastante de ler.